Olá, tudo bem? Aqui é a Catherine da Ironlace NC e hoje a gente veio falar as opções que a gente consegue criar com a máquina LaserCO2. Com a máquina LaserCO2, a gente tem uma gama de diversidade que a gente consegue produzir, porque esse tipo de equipamento é extremamente versátil, então a gente consegue cortar em MDF, acrílico, tecido, couro, XPS, então a gente tem muita variedade para estar produzindo nesse tipo de equipamento. Então você precisa de criatividade para fazer materiais personalizados e até mesmo criar um novo produto. Então hoje a gente vai passar uma opção para as datas comemorativas desse mês de março e a Páscoa. Então hoje a gente vai produzir uma pequena amostrinha para vocês entenderem como é o funcionamento desse tipo de equipamento. Bom, aqui tem algumas opções que a gente consegue fazer com esse tipo de equipamento. A gente faz no MDF, mas a gente pode fazer no acrílico também, no XPS, além de outros materiais como EVA, papel, papelão, tecido. Desde miniatura quanto materiais de porte médio, grande, a imaginação é o limite. Então você tendo criatividade e fazendo a arte, você consegue executar projetos bem personalizados. Você ficou interessado ou então é isso que você procura? Não perca mais tempo, entre em contato conosco aqui na Iron Laser. Além de ter o melhor equipamento do mercado, a gente tem o melhor pós-venda, o suporte e os preços excelentes. Venha conferir, venha com a Iron Laser.